Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder. O canal tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje, quinta-feira, dia 13 de junho de 2019, estamos aqui para a nossa compra de ações. Essa aqui é a carteira, é a minha carteira, eu pretendo me aposentar no longo prazo, 10, 15, 20 anos, com o rendimento, com o crescimento proporcionado por esses ativos. Eu vou ver se eu consigo aumentar um pouco o zoom aqui para vocês verem. É que vai diminuir ali. Então, essa aqui é o escopo da minha carteira, ela está bem como eu quero. A única empresa que está fora aqui é a Grandene, porque Grandene, eu coloquei uma ordem errada no mercado padrão, mas ela vai ficar aqui, em torno de 4, 4,5% vai ser a participação de Grandene. O resto, gente, é mais ou menos esse escopo aqui para quem quiser acompanhar para o pessoal novo. Itaúsa vai ser a minha maior participação, em torno de 5,5%. Os bancões aí, 5, B3, 5, ENG, 5, Energia do Brasil também, em torno de 5, Porto Seguro 5. Aí vem aqui nessa base aqui de 3, 3,5%, Sanepar, MRV, Banco ABC, talvez um pouquinho mais. E Taesa aqui, eu também quero colovar. Vai ficar em torno disso, as units em torno de 2,5%, 2%. Então, esse é mais ou menos o escopo, estou chegando bem próximo. Como eu faço compras diárias, é fácil para equilibrar. Mas eu também não vejo quem faz compra mensal ou compra semanal como nenhum problema, pelo contrário. Cada um tem que seguir a sua estratégia. A compra de hoje eu vou fazer na empresa que eu quero ter a maior participação da carteira, que é 5,5%. Eu vou formalizar isso, eu vou fazer um documento ali bonitinho, um PDF ali para mostrar para o pessoal. Até para vocês conseguirem acompanhar, né? É Itaúsa. Então, Itaúsa sim, pessoal. Toda empresa aqui, eu até tenho percebido ultimamente nos vídeos. Toda empresa tem alguma notícia. Engie, porque tem baixo free float, porque pode fechar capital. Porto Seguro, que vai perder o contrato no futuro. Ipera, que tem lava jato. Os bancos, Bradesco também tem rolo, não sei o que, da direção. MRV é da construção. SLC é a comódia. Tchambeb não vai mais crescer. Banco ABC é da Arábia, o negócio lá com o governo da Síria. Croton, o setor educacional acabou. O Cielo já morreu. Então, se você for deixar por notícia, você não compra nada. Empresa que tem concessão não tem rolo. Vocês acham que Engie não tem rolo? Vocês acham que Energia do Brasil não tem rolo? Gente, tudo que Engie, Energia do Brasil, essas concessionárias, é tudo por concessão pública. É leilão. Vocês acham que não tem rolo aí no meio? Não tem porque ninguém pesquisou ainda. Então, tudo aqui no meio vai ter alguma coisinha. Se você se deixar por levar por notícia, você não vai comprar nada. Ah, eu acho que são boas empresas. Se tiver algum problema, acredito que vão conseguir superar. Daqui umas quatro ou cinco vão para o CEPO, com certeza. Vão para o Barro. Mas, eu acredito que no longo prazo, esses ativos vão proporcionar um bom retorno. Bem acima da renda fixa. Então, hoje... Eu nem sei como está o mercado. Deixa eu ver se eu já abri aqui o site da Clear. Aqui, ó. Renda variável swing trade. Como é que está o Ibovespa hoje? Como é que está o mercado? Ah, já está aqui embaixo. Ibovespa, está no zero a zero. Então, a gente vai comprar ITCA4F. Por que ITCA4F? Novamente. Tem muito pessoal, muita gente nova no canal. Então, eventualmente, no início eu vou afirmar isso aqui. Mesmo tag along, mesmo dividendo para as duas, é só comparar. E ITCA4 é mais barata que a ITCA3. ITCA3 está R$13,70. ITCA4 está R$12,20. Então, como a ITCA4 está mais barata, eu vou comprar a 4. É bom sempre ter a 2. Eu gosto sempre de ter a 3, a mesma ação do controlador. Isso aqui no futuro, gente. Porque muitas vezes elas se invertem. Uma está mais cara, outra está mais barata. Nada bloqueia qualquer opção de, no futuro, fazer essa troca. Se a ITCA4 estiver muito cara, eu posso trocar pela 3 sem problema nenhum. Então, ITCA4F está R$12,00. Se nós comprarmos R$5,00, vai dar R$60,00. A nossa média de compra diária é de R$50,00. Deixa eu ver o book dela aqui. Como é que está o book fracionário? R$12,00. R$12,00. Vamos bater a ordem. Executou R$5,00 a R$12,00, R$9,00. Pessoal, eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, aconselhamento, investimento. A única responsabilidade do próprio investidor sobre a tomada de decisão. O meu único objetivo aqui é compartilhar o meu projeto pessoal, onde eu não estou indicando, mas eu estou compartilhando o projeto onde eu pretendo me aposentar com esses ativos no longo prazo. Que não deve ser replicado sem orientação profissional, pois existe risco de perda de capital. Então, eu vou colocar primeiramente aqui no meu backup. R$12,00 em R$9,00 e R$5,00 ações de Itaúsa. Cadê Itaúsa aqui? Vamos procurar Itaúsa aqui. R$12,00 e R$9,00. R$5,00 ações, conferindo isso aí. Mas eu não fiz nada aqui. Bom, hoje é dia 13 de 6 de 2019. Estamos comprando ação mais cara. A empresa vai subindo a cotação, enfim, tem que seguir os objetivos aí, tá? Aqui nós vamos lançar uma nova ordem. IT SA4. 5 ações. 5 ações. A R$12,00 e R$9,00. R$60,47. Salvar. A ordem foi lançada. F5 para atualizar a página aqui, para a gente ver a participação. Então, Itaúsa agora pulou para a sense, mas a gente vai fazendo os aportes, esse ativo aqui vai diminuir. Então, é a maior participação que eu quero ter, mas eu quero ter Itaú sim, porque seria um case de banco raiz. Itaú, Bradesco, eu gosto bastante dos bancos, a maioria dos holders tem afinidade com esses ativos. Pessoal, essa foi a nossa compra de hoje. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Peço que vocês curtam o vídeo, porque o YouTube vai entender que ele é relevante e vai entregar esse conteúdo, que é feito de maneira gratuita para o maior número de pessoas possível. Assim, a gente pode difundir a renda variável como uma forma de acumular patrimônio e te dar tranquilidade e estabilidade financeira no longo prazo. Um grande abraço a todos. Até amanhã para a nossa próxima compra. E fiquem com Deus.